Tudo se transforma com magia Tudo se transforma com magia Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem Mexe! Não existe medo nessa dança E nem dá vontade de parar Solte o seu corpo e seus sentimentos Pra que seja livre de verdade Tudo é uma festa de sol Só tem que escutar com atenção A barra faz pan, a chuva faz bling O vento faz shhh Eu te amo Lá, 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 lá Mexe, 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 mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem Chiquitita Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem Mexe, 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 mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo e remexe bem Tudo se transforma com magia E vem a vontade de dançar Com as caçarolas e as boleronas Se formou a banda musical Tudo é uma festa de sons Só tem que escutar com atenção A porta faz blam, a chuva faz brim O vento faz shhh, eu te amo Lá, 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 lá Tudo se mexe, de volta a plantar Essa é a dança Tudo é mexe Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem Mexe Não existe medo nessa dança E nem dá vontade de parar Solte o seu corpo e seus sentimentos Pra que seja livre de verdade Tudo é uma festa de sons Só tem que escutar com atenção A barra faz pan, a chuva faz bem O vento faz shhh, eu te amo Lá, 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 lá Tudo se mexe Ali, que lindo Ai, que lindo Ai, que lindo Toma, então Ai, que lindo Ai, que lindo O que é isso?